O enfermeiro, outra oportunidade que eu tive também, muito interessante, eles me chamaram antes de eu vir pra cá, porque eu vim pra cá muito novo, eles me chamaram pra trabalhar na Nestlé também, que era uma coisa boa, hoje eu poderia ser um empregado da Nestlé. E o que Deus ministrou no meu coração é que Ele te trouxe aqui com um propósito. Hoje Ele tá te dando, hoje não é uma quinta-feira qualquer, mas Ele te trouxe aqui pra te dar uma oportunidade. Nós estamos num culto de libertação e todos nós temos áreas nas nossas vidas que nós precisamos de libertação, então eu gostaria que você abraçasse este culto essa noite como uma oportunidade que Deus tá te dando de você ser liberto daquilo que não tá agradando a Ele, que você sabe. Então abraça a oportunidade que você tá tendo essa noite, eu poderia ter sido enfermeiro, mas o que eu escolhi foi vir pros Estados Unidos, hoje eu tenho a minha família e estou na presença do Senhor Glória a Deus, mas Deus hoje tá te dando uma oportunidade talvez única, então abraça essa oportunidade que Ele tá te dando e transforme a sua vida. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue ou talvez como o cego Bartimeu, estou sabendo que Jesus estava passando ali, talvez aquela ali foi uma oportunidade única que eles tiveram e eles fizeram de tudo pra chegar perto do Mestre. Então essa noite eu te convido a deixar tudo aquilo que atrapalha você de se chegar perto do Mestre de lado e se chegar perto do Mestre com aquele de melhor que você tem. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque Ele tá aqui, Ele tá aqui, é inevitável, Ele está aqui, Ele te trouxe aqui, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida, mas a oportunidade é sua. Então abraça essa oportunidade essa noite e transforme a sua vida de uma vez por todas, porque a oportunidade já foi te dada, ela é sua. A oportunidade já foi te dada, ela é sua. Ninguém vai tirar mais essa oportunidade, só você essa noite. Então abraça essa oportunidade essa noite e vamos adorar o Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela sua oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos tá nos dando, Senhor, de estar na Tua presença mais essa noite, Senhor. Pai, essa noite não é uma noite qualquer, Senhor, mas é a noite que o Senhor escolheu, ó Deus, para trazer a Tua noiva, a Tua presença, para que algo sobrenatural acontecesse sobre este lugar, ó Pai. Pai, eu coloco, ó Deus, todas as minhas expectativas, ó Pai, diante da Tua presença, Senhor. Pai, eu aceito a oportunidade que o Senhor me concedeu essa noite, Senhor. Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor. Pai, Te clamando que o Senhor venha me transformar, Pai, que o Senhor venha me libertar, que o Senhor venha me curar, Senhor, essa noite, ó Deus. Pai, eu declaro, ó Pai, a bênção dos Teus filhos, ó Pai, essa noite, ó Deus. Pai, eu declaro, Senhor, que essa noite será a noite deles, ó Deus. Pai, que essa noite não será uma noite qualquer, Senhor. Pai, mas é a noite que o Senhor escolheu, Senhor, para abençoar o Teu povo, ó Deus. Pai, manifeste o Teu poder no nosso meio, Senhor. Pai, transforme as nossas vidas, ó Deus. Pai, nós estamos aqui para Te adorar, Senhor, nada mais. Pai, nós estamos aqui para Te exaltar, Senhor. Sim, ó Deus, estamos no cu de libertação, ó Pai. Pai, no cu de Deus que o Senhor nos concedeu a oportunidade, ó Pai, de Te adorar, Senhor. Pai, é no cu de Deus que o Senhor nos concedeu a oportunidade de ouvir a Tua Palavra que transforma. Deus, transforma as nossas vidas essa noite, Senhor. Pai, eu coloco este grupo de louvor nas Tuas mãos, ó Deus. Pai, eles são Seus, Senhor. Pai, tudo que acontecer aqui essa noite, ó Pai, que seja direcionado por Ti, Senhor. Pai, tudo que o pregador foi pregado, que seja direcionado por Ti, Senhor. Pai, nós colocamos tudo, ó Pai, diante da Tua presença essa noite, ó Deus. Mas uma coisa nós Te pedimos, ó Deus. Pai, não deixe que venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, ó Deus. Pai, que venhamos sair daqui transformados e libertos, ó Deus. Para adorar e exaltar o Teu Santo Nome, Senhor. Pai, porque o Senhor é digno de honra, Senhor. Pai, porque o Senhor é digno de louvor e exaltação, ó Pai. Pai, é por isso que estamos aqui essa noite, ó Deus. Pai, eu quero declarar o meu amor a Ti, ó Deus. Eu quero dizer que eu Te amo, Senhor. Pai, que eu Te exalto, Senhor. Pai, que o Senhor é o Deus da minha vida, Senhor. Pai, toma o Teu lugar de honra, Senhor, sobre este lugar essa noite. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Senhor, é bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas. Pai, já começa, ó Deus, a libertar e a curar, ó Deus. Pai, no comecinho do culto, Senhor. Pai, o Senhor não precisa que o culto cega no final para transformar vidas. Pai, mas começa a transformar a vida desde já, ó Deus. Pai, começa a renovar a vida desde já, Senhor. Pai, começa a impactar a vida desde já, Senhor. Pai, porque a Tua glória é sobre este lugar, ó Deus. Pai, eu já posso sentir a Tua presença manifesta em nosso meio. Pai, obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Enquanto o grupo Te louvou, vem aqui. Pai, declara, Dai, declara uma palavra de amor ao Senhor essa noite. Pai, declara aquilo que está no Seu coração, aquilo que está no Seu coração. Pai, se derrama na presença do Todo-Poderoso, porque Ele está aqui. Aleluia. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Pai Santo, vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Tu és digno, Deus. Tu és adorado. Tu és glorificado. Nós estamos aqui por Tua causa, Jesus. Para fazer o Teu nome, Santo. Para fazer o Teu nome glorioso, Deus. Envolva-nos com a Tua presença. Em nome de Jesus, este é o Teu lugar, esta é a Tua casa. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Então, vamos dar o nosso melhor a Ele. Vamos entregar, rasgar o nosso coração perante a presença do nosso Rei, que está aqui presente. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Obrigada, Deus. Você pode sair do Seu lugar e abraçar o Teu irmão neste momento e declarar a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Preparo o coração, venho celebrar, deixe a destreza lá fora. Sai do Teu lugar e abraça o Teu irmão. Vamos começar a festa. Vamos lá! Pai, coração, venho celebrar, deixe a destreza lá fora. Sai do Teu lugar e abraça o Teu irmão. Vamos começar a festa. Hoje é dia de celebração, liberdade e comunhão. Não se renda, enra a voz para louvar. E esse som que sairá daqui, se unirá ao som do céu e a glória encherá neste lugar. E o quarto que eu canto para Ti, Senhor, pra nós estar perto de Ti. Levanto minhas mãos aos céus para louvar Teu nome. Eu canto para Ti, Senhor, que a dor está perto de Ti. Ao mundo inteiro vou dizer que Te amo, Deus. Que Te amo, Deus. Vamos lá, das palmas, Senhor. Pai, coração, venho celebrar, deixe a destreza lá fora. Sai do Teu lugar e abraça o Teu irmão. Vamos começar a festa. Hoje é dia de celebração, liberdade e comunhão. Não se renda, enra a voz para louvar. E esse som que sairá daqui, se unirá ao som do céu e a glória encherá este lugar. Eu canto para Ti, Senhor, eu canto para Ti, Senhor, e a dor está perto de Ti. Levanto minhas mãos aos céus para louvar Teu nome. Eu canto para Ti, Senhor, eu canto para Ti, Senhor, e a dor está perto de Ti. Levando minhas mãos aos céus para louvar Teu nome. Mais uma vez. Eu canto para Ti, Senhor, eu canto para Ti, Senhor, e a dor está perto de Ti. Levando minhas mãos aos céus para louvar Teu nome. Eu canto para Ti, Senhor, e a dor está perto de Ti. Eu canto para Ti, Senhor, e a dor está perto de Ti, Senhor, e a dor está perto de Ti, Senhor, e a dor está perto de Ti. A Tua presença é meu prazer levantar as minhas mãos, Jesus, e declarar que o Senhor é santo. E declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor vive. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu santo nome. Vem, Senhor, vem, Senhor, Jesus. Vem, Senhor, Jesus. Vem, Senhor, Jesus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos, eu nada te querei. Oh, 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 oh. Tu és santo, ó, Senhor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu és santo de novo. Oh, 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 oh. Só em Ti confiarei. Eu nada teverei. Em frente eu irei. Pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás. Do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. O Senhor vai nos buscar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado, Deus, se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos, eu nada te merei. Oh, 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 oh. Ele vai nos buscar. Oh, 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 oh. Tu és santo, ó, oh, oh, oh. O Senhor é santo, ó, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu és digno de novo. Oh, 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 oh. Só em Ti confiarei. Eu nada teverei. Em frente eu irei. Pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás. Do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei. Eu nada teverei. Em frente eu irei. Pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás. Do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Jesus. 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 Uh, uh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, o céu pra nos buscar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Cante bem alto Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Só em te confiarei Eu nada temerei Em frente Em frente nós vamos prosseguir Nós vamos caminhar E ninguém vai nos parar Deus Porque o Senhor é o Deus que está na frente É o Senhor que está nos guiando Eu sempre reinarás Aleluia Aleluia Só em te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que ele está E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Oh Oh Tu és meu Oh E eu sou Teu Leva-me Para quem tudo Te confie Sobre as águas Eu caminho Por onde quer Que chames Leva-me Mais fundo Do que já estive E minha fé Será mais firme Senhor Em Tua presença Leva-me Para quem tudo Te confie Sobre as águas Eu caminho Por onde quer Que chames Leva-me Mais fundo Do que já estive E minha fé Será mais firme Senhor Em Tua presença Leva-me Para quem tudo Em Te confie Sobre as águas Eu caminho Por onde quer Que chames Leva-me Mais fundo Do que já estive E minha fé Será mais firme Senhor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Somente Em Tua presença Somos seguros Somos seguros Estamos seguros Nos Teus braços Em Tua presença Deus Em Tua presença Deus Deus Em Tua presença Deus Leva-nos Mais profundos Leva-nos Mais profundo Leva-nos Mais profundo Deus Aleluia Aleluia Deus Aleluia Aleluia Deus Aleluia Deus está aqui Deus está aqui Espírito Santo de Deus Tu tens a total liberdade Aqui neste lugar Tu tens a total liberdade Aqui, Espírito Santo de Deus Aleluia Aleluia, Deus Olha só o que o Senhor tem pra falar pra você Me chamaste pelo nome Me provaste amor eterno As batidas do teu coração São todas por mim Disseste nunca te esquecerei E jamais te deixarei Eu voltarei Eu voltarei para te buscar Para junto ao me ficar Estou à porta Deixa-me entrar Se há contigo E sempre aí ficar No teu coração Um pedaço do céu O selo do Espírito Que rasgou o véu Me chamaste pelo nome Me provaste Deus Me provaste amor eterno As batidas do teu coração Elas são Elas são Elas são São todas por mim Disseste nunca te esquecerei Disseste nunca te esquecerei E jamais te deixarei Eu voltarei Eu voltarei Para te buscar Para junto Para junto ao me ficar Estou à porta Deixa-me entrar Se há contigo E sempre aí ficar No teu coração Um pedaço do céu Um pedaço do céu O selo do Espírito Que rasgou o véu Estou à porta Deixa-me entrar Deixa-me entrar Se há contigo E sempre aí ficar No teu coração Um pedaço do céu O selo do Espírito Que rasgou o véu Você tem livre acesso a ele O rei do meu se rasgou Nós podemos adorar Sem barreiras Sem barreiras Sem barreiras Sem barreiras Você pode chegar Diretamente ao Pai E pode expressar a ele Não precisa de ninguém Ninguém Você mesmo Pode falar ao seu Senhor Tudo o que você precisa Tudo o que você quer expressar Tudo o que você precisa Falar pra ele Não precisa mais Não precisa mais Você tem livre acesso Você tem livre acesso Ao teu Pai Ao teu Pai Então agora abre os teus lábios E fala Senhor É isso que eu preciso Essa noite Senhor eu preciso Ser transformada Eu preciso ser mudada Eu preciso de cura Eu preciso ser renovada Eu preciso ser transformada Sabe por quê? Porque Deus está aqui Escutando Escutando A cada oração A cada clamor Aleluia Isso Abre os teus lábios Oh e adora o Senhor Fala pra ele agora O que você necessita Neste momento Talvez você está aqui Só pra agradecer Então agradeça Talvez você está aqui Precisando de uma cura Física Ele está aqui também Salvação Salvação Na sua família Ele está aqui Então fala pra ele Fala pra ele agora O Senhor O Senhor O Senhor Tudo vê Tudo escuta Senhor Tu escuta Senhor Tu escuta Escuta a voz aí Do Senhor agora Falando contigo Falando Eu estou aqui Aquilo que você precisa Eu tenho pra te oferecer Você não precisa procurar Em outros lugares Eu sou o único Que pode te oferecer Aquilo que você precisa Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Eu, eu Jesus 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 Sua porta Deixa-me entrar Deixa-me entrar Contigo E sempre aí ficar O teu coração Um pedaço do céu Chegando o Espírito Que rasgou o véu Obrigado, Jesus Obrigado pela tua presença Obrigado, Senhor Obrigado, Jesus Que o Senhor possa receber o nosso louvor e adoração Tudo é pro Senhor Tudo é pra ti Tudo é pra ti, Jesus Receba a nossa canção Receba as nossas orações Receba o nosso clamor, Jesus E continue falando conosco, Deus Eis-nos aqui Aleluia, Jesus Glória a Deus Assim como você está ainda Lembra que eu falei no começo do culto Que essa é a sua noite Essa é a noite que o Senhor te concedeu A oportunidade Você teve uma oportunidade de Deus Essa noite pra estar aqui Pra ter a sua vida transformada Deixa eu te contar uma coisa rapidamente Mais ou menos uns 3, 4 anos atrás Eu tive Eu parei o meu ministério Por um certo tempo Porque eu fui viciado Eu estava preso no jogo No videogame Uma coisa até de você rir Mas é verdade E Deus trouxe tudo na minha mente Hoje Por várias vezes Eu tive a oportunidade de parar E eu falei que eu ia parar Mais ou menos umas 4 vezes Eu quebrei E falei que nunca mais eu ia jogar Aquela oportunidade que eu estava tendo Quando mesmo eu quebrei Falei que eu ia jogar Verdadeiramente Deus estava me dando Aquela oportunidade Mas eu não peguei aquela oportunidade Pra mim E por outra vez Deus me deu outra oportunidade Mas o erro não foi de Deus O erro foi E mais uma vez Eu não abracei aquela oportunidade Até que um dia Eu abracei a oportunidade Que Deus me deu Quando eu ouvi uma palavra assim Que Deus Que Jesus Ele mudou todo um trajeto Pra falar com uma mulher Eu não sei Eu não sei Talvez aconteceu várias coisas Na sua vida Essa noite Talvez não era até mesmo Pra você estar aqui Mas o Espírito Santo de Deus Ele te trouxe aqui Essa noite E se Ele te trouxe aqui Essa noite É porque Ele tem uma coisa Pra fazer na sua vida E eu quero dizer pra você Não perca a oportunidade Mesmo que talvez Está falando na sua mente assim Você já falou Que ia parar E não parou Você já falou Que ia parar De fazer E não fez Mas essa é a sua noite Deus Ele está te dando Mais uma oportunidade E não deixe a oportunidade Que Deus está te dando Essa noite Passar despercebida Porque essa noite Eu ministro E eu declaro Que é a noite Da vitória de Deus Sobre a sua vida É a noite Da vitória de Deus Sobre a sua vida É a noite Da libertação Sobre a sua vida Sobre aquilo Que está impedindo você De adorar E de exaltar O nome do Senhor Aleluia Não sei se você está percebendo Mas tem uma coisa Sobrenatural Sobre este lugar Essa noite E Deus Ele está querendo Fazer algo Sobrenatural Sobre a sua vida E sobre a minha vida Não perca a oportunidade Meu amado Amém Luciano Vem cá Adorar o Senhor Glória a Deus Aleluia Pai do Senhor Irmãos Antes de Deus Trazer eu e minha família Aqui para essa igreja Eu agradeço muito a Deus Por essa igreja Por esse tempo Já tem mais de um ano Que a gente está aqui Nesse ministério Eu estou muito feliz aqui E antes disso Eu passei uma prova Muito difícil na minha vida Um tempo bem difícil De mudança De confronto E Deus Um dia eu estava chorando muito E muito triste E Deus falou comigo assim Vai lá no teclado Que eu vou te dar uma canção E essa canção vai tocar Em muitos corações Quando você cantar Eu vou cantar essa canção aqui hoje Essa canção diz assim Que nada é por acaso Em tudo Deus tem um propósito E todas as coisas Cooperam para o bem De quem ama a Deus Eu não sei o que você tem passado Mas se você ama a Deus Se você é fiel a Deus Até o deserto Vai contribuir para a sua vitória Até o vento contrário Vai contribuir para a sua vitória Pode preparar uma festa, querido Porque o que está por vir Para a tua vida É muito maior que o deserto É muito maior do que a impossibilidade Amém? Vamos louvar o nome do nosso Deus Não é por acaso Não é por acaso Deus está usando essa situação E a mente está soprando contra ti Sabe quem permitiu? Foi o Deus onipotente Soberano rei Quem permitiu assim Eu não vou morar Vou adorar enquanto isso O meu Deus trabalha Durante a prova Durante a prova O professor fica calado Da mesma forma o Senhor Às vezes nos quer mudar Mas quem adora No deserto é aprovado O resultado é vitória Para quem durante a prova Não desiste de louvar Não foi por acaso Que você chorou Não é por acaso Que até aqui chegou Não é por acaso Nada é por acaso Em tudo Deus tem um propósito Não é por acaso Este Deus sofrer Na hora certa Deus vai te surpreender Você crê Não é por acaso Que Deus ama você Ele ama você Ele ama você Ele ama você Você crê nisso Todas as coisas Cooperam Para o teu bem Abastra e bebe O melhor Deus manda dizer Para você Isso Que todas as coisas Cooperam Para o teu bem Espere em Deus O melhor Ele vem Mais uma vez Não foi por acaso Que você chorou Não é por acaso Que até aqui chegou Não é por acaso Nada é por acaso Em tudo Deus Tem um propósito Na hora certa Na hora certa Deus vai surpreender Vai recebendo aí Vai recebendo aí Vai recebendo aí Vai recebendo aí Porque Deus te entrega Uma vitória Nessa noite Mulher Deus te entrega Uma vitória Nessa noite Mulher Não é por acaso Não é por acaso Não Não é por acaso Não é por acaso Este teu sofrer Na hora certa Deus vai Te surpreender Não é por acaso Que Deus ama você Deus ama você Não é por acaso Não Não é por acaso Não Não existem acasos Nem coincidências Deus está no controle Sim Deus está no controle Sim Deus está no controle Da tua vida Deus está no controle Da tua casa Levanta tua mão Mais alto Que você puder Não foi por acaso Que você chorou Não é por acaso Que até aqui chegou Não é por acaso Nada é por acaso Em tudo Deus Tem um propósito Não é por acaso Que você está me ouvindo Não é por acaso Que Deus está agindo Não é por acaso Pode parar aí Luan Essa noite Nessa noite Hoje Hoje Assim pra você Eu estou no controle E todas as coisas Cooperam Pra o teu Bem Espere em Deus Diga pro teu irmão Assim Porque o melhor Dele Vem Pra você Pra tua casa Pra tua família Pode acreditar nisso aí Querido Só quem trouxe a fé Pro culto Levanta a mão E dê um brado De vitória Aleluia Deus está neste lugar Amém? Toda honra Toda glória Seja dada No nome do Senhor A gente sai Sai de casa Achando assim Vai ser mais um culto Mas a gente chega aqui A gente é impactado Com a presença de Deus Não é por acaso Deus está no controle Quando a gente passa Por um deserto Por uma tempestade A gente tem perguntas A gente questiona Mas a gente sabe Que em tudo Como foi falado Nessa noite Deus está no controle Mas a gente fica preocupado Mas Deus está dizendo Pra nós nessa noite Não se preocupe Porque eu estou no controle Aleluia Nós estaremos abençoando A obra do Senhor Nessa hora Estaremos ofertando Na casa do Senhor Quero que você prepare A sua oferta Nessa hora Pra nós estarmos ofertando Quero chamar as crianças Aqui também Estarem orando Pelas crianças Pra elas estarem indo Para a salinha Tem alguém nos visitando Aqui? A missionária Eliette Está conosco Quem aqui não conhece A missionária Eliette Ela esteve aqui Uma vez conosco Seja bem-vinda Serva de Deus Mais uma vez Em nome de Jesus Tem mais alguém Aqui nos visitando? Missionária Cida? Ah, seja bem-vinda Em nome de Jesus Parece que eu já te vi Em algum lugar Seja bem-vinda Viu? Em nome de Jesus O que a igreja vai dizer Aqui para os nossos visitantes? Seja bem-vinda Em nome de Jesus Volte sempre Eu esqueci Esperei vocês falar Aleluia Curva a sua cabeça Neste momento Estarei orando E depois você já pode Estar trazendo a sua oferta Senhor nosso Deus Nós queremos te engrandecer E te exaltar Nesta noite Queremos a Deus Colocar na tua presença Cada vida que vai te ofertar Senhor eu quero te agradecer Pela saúde Que o Senhor tem dado Pelas portas abertas Quero te Senhor engrandecer Também pelos momentos De dificuldade Porque o Senhor Está no controle Senhor abençoa Cada um que vai te ofertar Abençoa as finanças Da tua casa Seja tua mão de poder Sobre cada um Nesta noite É que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus E você já pode estar aí Trazendo a tua oferta Em nome de Jesus As crianças Já podem ficar aqui na frente Que a gente vai estar orando Para vocês irem para a salinha Amém? Aleluia Alguém quer orar aqui? Não Sim Você Jonas Tem certeza? A Débora vai orar Aleluia Aleluia Senhor Nara Eliette Está com oportunidade Nesse momento De colocar de pé Nessa noite Pega a sua espada E Aleluia Louvado seja Em nome do Senhor Jesus Estenda suas mãos aqui Segura a serva do Senhor Que já está na presença De Deus Aleluia Senhor nós queremos Te engrandecer E te exaltar Senhor Nessa noite Pela vida da tua filha Queremos Te bem dizer Pelo Senhor Ter trago a tua filha Na tua segurança Senhor fala conosco Nessa noite Porque queremos ouvir A tua voz Não aquilo Senhor Que vem aqui Massagear o nosso ego Mas aquilo que o Senhor tem Para falar conosco Fala Porque nós queremos Ouvir Senhor A tua voz Colocamos a tua serva Na tua presença Em nome de Jesus E toda a igreja diz Amém Cumprimento os irmãos Com a paz O Senhor Jesus Amém Muito bom estar aqui novamente Me sinto em casa Como que estava Andou outra vez Eu e Vanessa Conhecemos há muitos anos Nós sabemos Como E quão grande Foi a obra Que o Senhor fez Nas nossas vidas Amo muito Uma menina de caráter Ela não tem caráter Quando ela se converteu Ela já veio de uma família De um caráter esplêndido Então hoje Nos nossos dias Está difícil Se encontrar Mas é possível Um crente De caráter No século XXI Amém Eu louvo a Deus Pela vida dos pastores Dessa igreja Pela coragem Eu costumo dizer Que os pastores Que me convidam Para ministrar Em missionários São corajosos Eu venho Simplesmente Na dispersação Do Espírito Santo De Deus Me preparo Mas Deus faz O que quer Porque eu estou Instrumento dele E esta noite Não vai ser diferente Deus veio E te trouxe Aqui esta noite Ele viu anjos Para te guardar E te trazer Em segurança Para este lugar E enquanto Tu estiveres aqui Deus cuida dos seus Aonde quer que eles estejam Nada Acontecerá com eles Porque isto Está buscando A face do rei Amém Convido a você Que abrisse Vossas bíblias No livro de Marcos Capítulo 10 Verso 46 A 52 Amém Louvado seja o nome Do Senhor Aqui não é proibido Da glória Mas existe o segredo Só da glória Quem tem glória Aleluia Se você tem glória Glorifica Louvado seja o nome Do Senhor Marcos Capítulo 10 Versículo 46 A 52 Todos encontraram Diga amém Lemos então A palavra do Senhor Depois foram Para Jericó E saindo ele De Jericó Com seus discípulos Numa grande multidão Batimeu O cego Filho de Timeu Estava sentado Junto ao caminho Bendigando E ouvindo Que era Jesus De Nazaré Começou a clamar E Jesus falando Disse-lhe Que queres que eu te faça E o cego Lhe disse Mestre Que eu tenha Vista E Jesus Lhe disse Vai A tua fé Te salvou E logo Viu E seguiu a Jesus Pelo caminho Podem nos assentar Segundo Flávio José Foi um general judeu Que se converteu Ao cristianismo Precisamos descobrir Primeiro O porquê Que o nome dele Significa Bar Timeu O que significa Este nome O motivo Naquela época Era muito comum O que significa Bar Filho de Timeu Era o pai dele E Timeu Ele era Ele servia O exército De Israel E ele era Um general Aposentado Quando o império Romano começou A tomar posse Confiscando os bens Então a aposentadoria Dele foi cancelada Ele não podia Ter mais Aquele dinheiro Que ele tinha A aposentadoria Que ele tinha E ele se revoltou Virando assim Um grande perigo Para o império Romano Naquele tempo E segundo Flávio José Ele foi Perseguido E morto E existia o filho Que é o Bar Timeu Para que o filho Não se tornasse Um revoltoso Igual ou pior Que o pai O arrancaram Os olhos Então esse cego Não é um cego Comum Como os que Nasceram cego Ou por acidentalmente Algo aconteceu Ele perdeu a visão Não Ele é um cego Que alguém Tirou A visão Dele Por motivo Ao qual Ele não tinha Nada a ver Alguém que tirou Algo que foi Plantado Na história dele Deus o fez Perfeito Mas na vida dele Na caminhada dele Ele foi arrancado Algo que era Esplêndido Para a sobrevivência Dele E a Bíblia nos diz Que quando estava Passando Jesus Pelo caminho Ele ouviu falar Que Jesus Ia passar Hoje é um culto De libertação E de vitória Mas para que a vitória De Deus Chegue na tua vida Para que a libertação De Deus Chegue na tua vida Isso existe Condições Porque existem Promessas Condicionais E existem Promessas Incondicionais Três promessas Incondicionais É que Jesus Vai voltar E que o Espírito Santo dele Está sobre nós E que a igreja Primitiva Continua Você crendo Ou não Existe Agora existem Promessas Condicionais Para você Ser liberto Você precisa Querer Para você Receber vitória De Cristo Você precisa Ter a atitude De um vitorioso Nada no evangelho É de graça A única coisa De graça É a salvação E a Bíblia diz Paulo diz Nós somos justificados Pela fé E aí diz Que a oração Do justo E Tiago Pode muito Em seus efeitos Quem são esses justos Eu e você Justo significa No original Aqueles que aceitaram O sacrifício De Cristo Na cruz do Calvário E creu Que ele morreu E ao terceiro dia Ele ressuscitou O que eu quero te dizer Você crendo nisso Toda a oração Feita por você O mestre Ouve Por mais que os seus olhos Não contemplaram As suas mãos Ainda não tocaram Mas estão sendo Registradas na glória E Flávio E Flávio José Ele cria E conforme a história Eu achei bem interessante Que ele cria Que não foi simplesmente Furaram o olho Do cego Arrancaram O glóbulo Ocular Do filho De Timel Foi muito mais sério O que eu quero te dizer Quando Deus faz o milagre Ele faz tudo perfeito E na vida deste cego Que não era um qualquer Ele era um filho De um general Que de onde ele estava Nos palácios Conjecturo eu Foi para a beira do caminho O que que significa Esquecido Abandonado E sem auxílio nenhum Não sei como você Entrou aqui esta noite Deus não quer saber O que você perdeu Durante a tua caminhada cristã Deus não quer saber Qual o teu problema Qual a situação terrível Que você tem passado Mas ele te pergunta O que você quer fazer Com o que restou Porque o que Deus precisa É você E ele é o suficiente Para realizar um milagre Na tua história E a Bíblia diz Que no momento Que ele gritava Filho de Davi Tem misericórdia de mim Se as pessoas soubessem Quão grande é a tua luta Quão grande é o desafio Que tu tens Para chegar neste lugar Eles não perguntavam Por que tanto grita no culto Por que tanto glorifica no culto Porque não conhece Quão são grandes São as suas guerras E na amarela Desesperada que ele estava Imaginam Essa pode ser A minha última chance E ele gritava Filho de Davi Tem misericórdia de mim E é com as nossas maiores lutas As nossas maiores guerras Não é lá fora É dentro da igreja Porque não foi o homem Que nos chamou Mas o próprio Senhor Que nos escolheu Nós não temos Que nos flagloriar De família que temos Porque quem nos colocou No vento dos nossos pais Foi o Senhor Ele nos presenteou E no momento Daquela multidão E eles faziam Que ele parasse Que ele se calasse Não queria Que ele gritasse Mas ele poderia Pensar Minha última chance Pode ser que eu veja Agora ou nunca mais E ele não desistiu De clamar E o que chama Bastante atenção Que ele não precisou De ir até o mestre Mandaram Chamá-lo Eu imagino E conjectura Que a fé Do homem Ela foi Naquele momento Impactada Com o Todo-Poderoso Que o que toca O coração Do mestre É fé Assim como a mulher Do fluxo de sangue Muito linda essa história E um dia Eu estava ministrando Deus me disse O milagre dela Não aconteceu Somente quando Ela tocou na orla Quando ela decidiu Tocar Ela já recebeu a cura O teu milagre Não vem quando Ele está na tua mão Mas quando você Decide o alcançá-lo E Deus vem E vem sobre a tua vida E começa a realizar Passos inexistentes Na tua história É assim que ele faz É assim que ele faz E no momento O mestre Mandou Buscá-lo E Deus Esta noite Para a tua família Para os teus negócios Para a turbulência Da tua alma E manda Te buscar É assim que o Senhor Faz Linda essa história A qual o homem Estava esquecido Abandonado E com a única chance Ouviu falar Que passaria o mestre Por ali Hoje pode ser o culto Com a tua última chance De deixar o Senhor Trabalhar Na área Da tua vida Que tanto Te impede De caminhar Com a multidão Com Cristo Estou chegando lá E a Bíblia diz No versículo 50 Eu amo Essa parte E ele Lançando de si A tua capa Levantou-se E foi ter Com Jesus Querem receber Vitória E receber Milário Arranca A tua capa Vai nu E deixa Deus Trabalhar Nas áreas Da tua vida Que você mesmo Esconhe debaixo Das suas vestes Porque no momento Que ele se levantou A capa Proteção Escondia a nudez A sujeira Que estava sobre ele O que identificava Que ele era Um mendigo Mas quando Mandaram O chamar Ele despiu Daquilo Que o impedia De as pessoas Verem verdadeiramente Quem ele é Quantos de nós Chegamos na igreja Está tudo muito bem Glorifica aqui Glorifica lá Mas as áreas Da tua vida Elas nunca Progridem Em Deus Entra ano E sai ano É a mesma coisa Algo de errado Tem Nós somos assim Deus Ele não muda Temperamento Mas ele transforma Caráter E quando o mestre O mandou O chamar Eu conjecturo Eu não importo Com o que eles vão dizer Mandaram Me chamar E ele estava convicto De todas as coisas Que ele precisava Irmãos Quando perguntou Onde o mestre Perguntou O que queres Que eu te faça Me dá um prato De comida Uma roupa Uma roupa Para eu me vestir Um lugar Para eu reencostar A minha cabeça Deus se pergunta Esta noite Qual é a tua prioridade Esta noite Porque se ele perguntou Nós perguntamos Mas ele sabe De todas as coisas Sim Mas Deus quer saber O que está brotando Dentro do teu coração Porque as vezes Nós estamos Com a nossa alma Deslacerada E achando Que as coisas Estão indo Muito bem E você diz Eu prefiro Ficar assim Não quero dar trabalho Para ninguém Ei Não é ninguém Que vai te ajudar É o próprio Senhor Jesus Que se dispõe A mandar Te chamar E quando Eles chamam a Bíblia Diz Oh Rumo Esse versículo Ezequiel capítulo 1 Ponte em pé Que falaria contigo Mas o versículo 2 Diz assim O mesmo Espírito Que falou comigo Me pôs de pé Se Deus te chamou Ele é o suficiente Para te colocar de pé Se Ele manda te chamar Ele é o suficiente Para mudar a tua história O que queres Que eu te faça Ele quer ouvir Você Dizer Seja crente De propósitos Não venha aleatoriamente Para campanhas Sem saber Em qual área Que tu precisa De uma vitória Em qual área Que você precisa Ser liberto Todos os dias Matamos um leão Todos os dias Eu posso ser Uma das piores Aqui no meio De vocês E um dia Eu estava ministrando Eu disse Senhor Mas essa cafubira Não sai É essa aqui E não sai Senhor O porquê Eu ministrando E falando com Deus Olha a carne Da irmã Deus me diz Filhinha Eu amo Quando Ele fala assim Comigo Aí eu esqueço Eu permito Algumas vezes Essas suas atitudes Para quando tu pensares Que é alguém Eu mostro Quem você é Fora de mim Ai irmão Algumas dificuldades Na tua vida Não é para te envergonhar Algumas situações Na tua vida Que ainda o mestre Não tocou Na tua vida É para te mostrar Que se você sair dele Aí está a pessoa Que você era Sem ele Nunca esqueça Das suas raízes Para você saber Que quão grande Foi o milagre Do mestre Para a tua história Para que você pudesse Degustar Degustar Da presença Degustar De adorar Levantar as suas mãos Sentir a presença Do mestre Se você crer Que Ele está aqui Por que a pessoa Adorando Tem que falar com você assim Adore Glorifique É porque você ainda Não entendeu O lugar que você estava Se Ele está Para que pedir Nem de igreja A Bíblia diz No livro de 1 Pedro Capítulo 2 Verso 10 Antes Vós não era igreja Mas agora é Antes Vós não alcanceis A misericórdia Mas agora Vós alcanceis Misericórdia Fazemos parte Corredeiro E a mulher cananeia Cirofinice Em algumas passagens Pensamos Deus deixou aquela mulher Quando chamou Ela de cachorrinho Mas naquela época Os gentios Irmãos Nós não eram Nada Naquela época Os gentios Eram chamados Como cães Por isso A passagem É a Bíblia E ter que interpretar Deus não quis Descredibilizar De maneira alguma Eu conjecturo Minha filha Ainda não é o tempo Eu vim ainda Para eles Até que chegou O nosso tempo E a nossa vez Mas mesmo assim Algo naquela mulher Tocou Ai Deus podia até Não fazer para você Mas se tu vem com fé O suficiente Ele faz Deus Não precisa De culto De campanha Para milagre Deus não precisa De culto Com pregadores Internacionais Para te dar a vitória Se você Que está dentro Deste lugar Crê Que hoje Pode ser Tua vitória Assim Seja Deus Ele não se limita As coisas Naturais Para realizar Um milagre Na vida De um cristão Existem Benefícios Para quem serve A Cristo Justificados Protegidos E supridos Justificados Se aceitarmos A Jesus Protegidos Se nós Vivemos Uma vida Para Cristo E supridos Se nós Doarmos Tudo Que nós Temos Para Cristo Mas como Doar Paulo diz É para os Filipenses Quando Paulo Estava passando Uma fase Difícil Na área Financeira Dele O povo De Filipe Foi bondoso Com Paulo Um camarada Que estava Passando Com falta Financeira Não ia ter Dinheiro Para pagar Nada E ele Ele diz Para o povo Que Deus Ia suprir As necessidades Deles Deles O que eu quero te dizer Para as suas necessidades Serem supridas Se doa Para o povo Que você Vai ver O que Deus Pode Fazer Na tua vida E é o meu tempo E é o teu tempo De começarmos A levantar Altares Em favor Dessa geração Muitas coisas Terríveis Têm Acontecido Nessa geração Mas também Quantos milagres Estondosos O mestre Está Fazendo Se os seus olhos Forem bons Todo o teu corpo Será bom Para de olhar As tragédias Começa a dizer Dos milagres Não é meu E seu trabalho Denegrir a noiva Faz com que As coisas do céu Elas sejam Totalmente visíveis Dentro da igreja Através Da tua vida Construa Um altar Na tua casa Construa Um altar Na tua Casa O altar No qual Você Longe de todo mundo Longe do púlpito Das conversações Você e o mestre O mestre Você Aqui está Aliette Que o senhor Salvou Essa é a minha dificuldade Me ajuda A ser Irmão E ele vem E diz Como eu não estar Contigo Com tanta sinceridade Arranca tua capa E tu verás O que ele vai fazer Na tua vida Deus que sabe De todas as coisas Não precisa falar Come on Abre a tua boca Nós estamos vivendo Um tempo Da geração Morcego Não quer orar Não quer jejuar Fala de um culto de poder Manda estourar a igreja inteira Porque não cabe o povo Fala que vai dar carne Em casa Não cabe lugar Para ninguém sentar Mas o mestre Jesus Ele Existem lugares Que Deus tem que estar Porque ele é um presente Mas existem outros Que ele gosta de estar Faça ele gostar de estar No lugar onde você está adorando E aproveita Ou atraia para tua casa E leva ele também contigo Quando sentirem que ele está Dentro de você Num ambiente como esse Faz que Jesus Só está comigo Então vão comigo Um pulinho na minha casa E faz com que o culto Seja feito também No mundo espiritual Porque se eu E minha casa Serviremos a Deus Agindo Deus Quem impedirá Mil Cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas eu Você A tua família Os seus negócios Não serão Atingidos Condicionais para os que servem Aqueles que decidiram viver A vida de Deus Que diferença é ouvir Deus Missionária Que diferença é você ter de Deus Decida viver A vida de Deus Que tu comerás com ele Andará com ele Falará com ele E ouvirá dele Para falar nesse tempo do fim E nós dizemos assim Entramos na tua presença Senhor Para te adorar Como? Ele está sempre Em todos os lugares Nós sempre estamos Na presença dele Dormindo ele está Acordado também Até nas tuas intimidades Ali ele está Entronizamos no teu trono Aí o negócio chega Um cheiro suave Porque ele já está Em todo o tempo Ele está conosco E os anjos Queriam fazer O que nós estamos fazendo Mas eles foram enviados Para nos abençoar Mas não em coisas erróneas Amarelou o sinal O anjo sonha Deus não compactua Com coisas erradas Do homem Devido a algumas escolhas Você diz Deus podia ter me livrado Com o poder que ele tem Com a maravilha de vida Que ele tem Justo Fiel E não vai compactuar Com as tuas mentiras Para te livrar Mas assim Ele continua te amando Senhor Irmão Começa a pedir O Espírito Santo Todas as coisas Que eu ouço de Deus Aquilo virou uma verdade Na minha vida Eu não posso nem contar De onde eu vim Eu vim e que outra vez Contei Meu Deus O que era feio Mas Jesus me amou Deixei ser encontrada Há 16 anos E um camarada Que há quase 20 anos Junto me amou Com força E para amar aqui E para amar mesmo Mas Jesus me amou E que você não é diferente Igual a pastora Luciana Leal diz E ele te ama Sem medida E nós dizemos assim Senhor Me dá minha vitória Senhor Eu quero o meu milagre Ei Tudo o que você precisa Já foi conquistado Na fim do calvário Já está disposta No altar É o teu tempo De se aprumar E levantar E tomar posse Daquilo que você precisa O que precisava ser feito Foi feito Ele deu o que ele tinha De melhor O filho Sem pecado Por mim E por você Uma coisa que nem você Mãe Por mais terrível Que o menino seja Você daria Nem pro teu próprio esposo Assim Jesus decidiu Morrer Existe algo preparado Existe algo preparado Para nós Corruptível Cara Eu amo Falar de ele E sempre que eu E sempre que eu ministro Deus me lembra O Espírito já te lembra Aquilo que você já sabe Se você não lê Bíblia Você não tem nem um versículo Na cabeça Tô pregando pra crente Não É É desse jeito E às vezes Pastor Eu vou falar Não sobe no público Irmão Pra contar um testemunho Se você comprar um carro financiado Porque quando Deus dá Ele dá quitado Porque você sobe no público Dá o testemunho do carro financiado Se você não pagar Tomar seu carro Deus voltou Deus não é homem para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa É o tempo da geração Que nós estamos vivendo Saber adorar a Deus Com excelência E fazer as coisas certas Para que o povo Que estão aí fora Consiga nos acompanhar Os sinais seguirão Os que creem Se você crer Querendo você ou não Meu filho Você tem sinal E você tendo o sinal de Deus O povo vai te seguir Para ter de Deus Não de você E se a coisa ficar feia Se esconde Desapareça Porque aí Deus vem Sobre a tua vida E a maior alegria No ministério de Elias Ele fez grandes milagres Elias é profeta Existe uma diferença Profeta Do dom de profetizar Dom de profetizar Várias pessoas na igreja tem Profeta diz E acontece Não vai chover Não choveu Igualzinho nós, né? Não choveu Não choveu O mundo espiritual É regido Por palavras Tudo que você diz Está registrado Elias disse Que não ia chover Não choveu E o menino da viúva Podia ter morrido De barriga vazia Ele morreu De que jeito? Barriga cheia Mas Deus usou a vida De Elias Para ressuscitar Aquele menino Foi tudo muito lindo Você cantar muito bem Encher a igreja Com armas que você ganhou Para Jesus Tua família toda aqui Você vai Para todos os lugares Ministrar Mas a alegria A nossa alegria Não pode ser Essas coisas Da terra Mas tem a convicção Que quando ali A trombeta tocar Jesus vier Jesus vier Nas nuvens E ali Faltam a cada Trombeta O seu nome Será Chamado por ele Não deixe Não deixe Seus olhos E os seus olhos Ainda não ver Deus está Trabalhando Por ti A bondade De Deus Nos alcança Todos os dias Imagina a alegria Desse homem Quando ele ouviu Dizer que o mestre Que tremendo Amo Jesus Os mesmos Que te criticam Deus manda você Eles te buscar Para vir para o altar É desse jeito Deixa eu repetir Os mesmos Que te criticaram Cala-te Vão ter que te buscar No banco E trazer o pautá Para receber a vitória É desse jeito Que o mestre faz Não importa O que as pessoas dizem Vive só dentro da igreja É culto Sai culto Entra culto A menina não pode Para lugar nenhum É tudo culto Não importa Esses que estão dizendo Vão ter que pegar no banco Você vai estar Cheio da glória No banco Deus Busca a minha servitraga Que hoje eu preparei Algo tremendo E hoje não vai ser Essa noite Deus vai mandar Buscar você Aonde você estiver Não estou dizendo O corpo físico Mas naturalmente Porque existe Pessoa que chega Na igreja A mente está lá em casa Nos bancos Nas contas para pagar Em casa nos filhos Nos problemas Deus está mandando Te buscar O que isso significa? Está te centrando Corpo e alma Nós somos picotômicos E tira isso Da tua cabeça Crente Tem áreas depressivas Momentos de opressão Nós somos corpo Alma e espírito A única coisa Que converte Quando nós citamos Jesus É o Espírito Santo O Espírito não é alma Não É espírito Espírito E essa alma Terrível Não converte O que é alma? Que faz você Ficar em casa No culto de neve O pastor Sofrendo aqui Para vir para o culto Ou sei lá Na sua casa Comendo pipoquinha Hoje eu não vou no culto Nem quando o pastor Nem vai me ver A alma As tuas atitudes Vão te mostrar Quem reina na tua vida Decida Deixar o Espírito de Deus Reinar na tua vida Igreja Foi chamado Para ser igreja No original É chamado Para fora Quero ser Segundo Davi Davi Segundo o coração De Deus Eu também quero Gente Que Cheio Dos problemas Deus não quer saber Dos teus problemas Passados O restinho Que está aí Que você tem Não é o suficiente Para realizar um milagre Ele quis mulher Que não era dele Mandou matar E o cara Segura o coração De Deus E diz Gente O que é isso? É meio estranho Eu quero te dizer Para algumas pessoas Que estão aqui Deus não está preocupado Com o que aconteceu Com a vida Não pode ser Ter feito hoje Mas se você decidiu Hoje Ele muda totalmente Tua história Pode ser Meia hora Antes de estar Neste culto Se algo de errado Você fez Ele para Deus Para Deus Isso não é nada Ele muda Tua história É agora E a Bíblia diz Que desceu No coração De Davi No seu tempo O que está descendo No teu coração Da igreja O que está Está no teu coração Lindinho Lindinho Lindinha Segundo o coração De Deus Primeiro você tem Que gerar Ai, temendo Para você Segundo o coração De Deus As coisas tem que Gerar de dentro Para você É assim A Bíblia diz Estou pegando Para alguém Deus Não importa O que aconteceu Hoje Ou ontem Ou semana passada A promessa Toda a tua vida Agora está Na tua mão Querer E ele vai A Bíblia diz Que quando Jesus Decidiu Deus decidiu Construir O tabernáculo Porque Moisés Subiu Para buscar As calmas E quando ele desceu O povo tinha construído Um deserto E o povo diz assim Esse povo Jesus tirou Nós somos A mesma geração Igualzinha Deixa os líderes Saírem da igreja Se você não vira A tua cabeça A maioria Do povo Do século XXI É isso Nós somos Ainda até pior Do que aquela geração E por que Que o povo Construiu o bezerro Subiu Moisés Um povo Cativo No Egito Estavam acostumados A adorar o que via Ó, não tem ninguém Aqui nesse negócio Vamos construir Um negócio Para nós ver A gente adorava O que está vendo Não era certo Mas o povo Estava preso Jesus veio Veio ali Moisés E fez aquela rua Acabou Decidiu Jesus Decidiu o Senhor Por Moisés Construir o tabernáculo Eles precisavam De uma coisa Para eles verem Jesus precisava De um lugar Para manifestar A glória dele Precisava E quem Deus está Tregando para alguém E quem Que Deus Escolheu Para manusear As coisas Dentro do templo Livro de Levi Quem que é Vou só Um pouquinho Para não sair Da mensagem Livro de Levi E os irmãozinhos Que Deus Quer usar Para manusear As coisas No tempo Aquele povo Não gosta De pegar No pesado Não gosta De pegar No pesado Mas quando Eles adoravam Ele vinha Quando eles Adoravam Deus Vinha De tudo De lindo Que tu tens Pregar Cantar Ministrar Eloquência Perca tudo Mas o Espírito Adorador Não Esse Deus Se abraça E existem Pessoas Que acham Já está Tudo Acabado Ei O mestre Está passando Para a multidão Hoje E ele Manda Te chamar Tem mulheres Que entrou Aqui esta noite Sabendo Senhor Como vai ser Vai ser Não Já é Será amanhã Não é hoje Porque hoje É o dia Que eu determinei Para realizar As coisas Na tua história Um dia Deus usou Um pastor Para dizer Que Te usaria Para ministrar Irmão Eu pensei Pastor Você é louca Eu? Ah Você acha que não Aliette Pregue A realidade Da tua vida Que aí Deus te usa Não queira ser Alguém Que você não é Essa é a Aliette Comecei a ministrar Aquilo foi descendo Meu espírito E começou a chegar Os convites E aqui É pra mim Essa carne Vou pipocar Agora no arraial Vou pregar É Jesus mandou Um vítulo Ornelas Para me pastorear Deus usou profeta Para falar E desfalar Ele falou assim Deus manda te dizer Nunca me envia Uma vez só A partir de hoje Você vai ser graveta Do meu ninho Não se preocupa Deus envia o teu nome Para as pessoas Que nem te conhecem Para orar por você É assim que Deus faz Deus manda te dizer Que você é graveta Do meu ninho E não te preocupa Eu estava doidinha Para sair Que foco Eu vou pregar Eu tenho risco Meu pai Aliette Aliette Ele vai falar Com o teu E passou Três meses Quatro meses O que é isso Que não fala nada Passou Foi a Ana Eu pensei Ah Esse negócio Já passou Aí foi esfriando O sangue Um dia Não pregava Fora Mas na igreja O Chico está pronto Quero ver se você está pronta Vamos pregar O cu da campanha Hoje De manhã Aquilo a gente perdi Eu que sou moreninha Ficava roxa Pregava Um dia eu ministrei No cu de campanha O teu tempo vai chegar Eu estou pregando Para alguém O teu tempo vai chegar O teu tempo vai chegar E ele estava sentado Com o olho fechado Eu falei O sangue de Jesus Tem poder Está checando a Bíblia Agora eu vou morrer E ele olhava Para mim Fazer assim Com o olhinho Chacoalhava a perna Falei É hoje E o fogo desceu E eu suave Igual tampa de chalê Me olhava para ele Sentadinho Gelado Como picolé Paradinho Não levantou Para nada No final do puto Eu falei É vale Palavra linda Amém Pastor Olhou para mim Sim A partir de hoje Deus me diz O teu tempo Chegou Deus manda te dizer O tempo Para algumas pessoas Já chegou Começa a se preparar E quando ele diz Que o tempo chegou Não queria ir receber Qualquer tipo de agenda Não irmão Nem toda porta aberta É de Deus Nem tudo Que é vitória Na terra É no céu E nem tudo Que é derrota Na terra É derrota No céu Quando ele diz O teu tempo Chegou Estou pregando Para alguém Que tremendamente Que eu estou até Me assustada Quando ele diz Que o teu tempo Chegou O que que isso Significa Começa a se preparar Mais Que agora você Vai pegar Para o povo Meu Aí fora Se você Quando sobe aqui Não tem arrepio Nenhum mais Tem uma oportunidade Para você No curso de domingo Aceita Jesus De novo É Você não pode Perder Esses arrepios Quando sobe aqui Irmão Parece agora Eu estou calma Porque o Espírito Santo De Deus Tomou posse Do lugar Mas no início Gagueja Pede Espírito Santo Me der Para me lembrar É Porque essas Coisinhas Pequenas Que nós Que nós não Não podemos O arrepio A reverência E quando o mestre Fala Que está na igreja Que você Colegre Colegre Vou orar Se precisar Se precisar Vai no cantinho Fala Senhor Se eu não arrancar Isso aqui Hoje Mãe Eu peco Me ajuda É hoje Que vai sair É assim É culto De libertação E vitória Primeiro Olha que Confédio Liberta Depois receber a vitória É desse jeito Vitória Não vem com quem Cafubirata Não Vitória Só vem com você Liberta Porque se você Estiver errado Como que Deus Vai te dar um carro Se nem bicicleta Não anda Então é step by step Mas hoje Deus tem algo Dispersado Para a tua vida Hoje É agora Eu te convido A você Fecha os olhos Quanta passora Vai adorar Aleluia Quero orar Pela sua vida Levanta suas mãos A ti eu vou clamar Pois tudo vem em ti E tudo está em ti Ei Está no altar Por ti vou caminhar O que tu queres Tu és a direção O sol a me guiar Eu não sei você Eu tenho tantas necessidades Qual é a tua? Tudo pode passar O que você precisa Vim buscar no altar Vim buscar no altar Eu te convido Vem aqui à frente Quero orar pela tua vida Jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Adore um pouquinho Adore Preparado pra mim Pra mim Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço aos teus pés Onde encontro o meu refúgio Eu me rendo ao meu refúgio Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro aos teus pés Onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Eu me rendo, Deus Eu clamo como parte meu Jesus Filho de Davi Eis-me aqui E ouve o meu clamo Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Eu me rendo aos teus pés Eu me rendo aos teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço aos teus braços Deus Onde encontro o meu refúgio Eu me rendo aos teus pés Deus Tu és o meu abraço Deus Tu és a minha proteção Senhor Senhor Tu és Tu és Onde eu encontro o meu refúgio Eu me revo aos meus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos meus braços Onde eu encontro o meu refúgio Jesus Esmaquia Eu te amo, Deus Jesus Esmaquia Jesus Jesus Render, render, é rendendo Eu me rendo, Deus Eu me rendo, Deus Eu me presto, Deus Eu me abro pra ti Eu me rendo, Deus Eu me rendo, Deus Eu me rendo, Deus Eu abro espaço Pode vir, pode vir, pode vir Eu me rendo, Deus Eu me rendo, Deus Deus Eu me rendo, 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 Deus Tudo pode passar, mas Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Tudo que é disposto no céu, bota a Tua vida a mim. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder clame a Ele. Há poder no nome de Jesus. Pode ser a Tua última oportunidade esta noite. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Quebrando, 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 quebrando. Deus desfaz toda maldição. Toda maldição. Toda maldição. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ouço cadeias quebrando. Quebrando, 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 rompendo. Ruindo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ouço. Ouço cadeias quebrando. Porque há poder, há poder, há poder. No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Enfermidade pode se despedir. Ou o vício pode preparar pra sair. Oh, 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 oh. Cair por terra em nome de Jesus. A depressão prepara pra fugir. Oh, yeah, oh, 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 oh. Em nome de Jesus. Aleluar! Escute, escute As cadeias já quebraram Por quê? Porque a adoração Sincera da boca de um adorador Não vai acontecer, já é Perdeu Os projetos do inimigo Contra a tua vida Perdeu, ruiu Caiu Tudo que foi preparado Contra a tua casa Perdeu, ruiu Valeu Toda ferramenta Preparada contra teu ministério Contra a tua casa Perdeu, ruiu Valeu Receba em nome de Jesus a vitória Perdeu, ruiu Valeu Jericó não subsistiu Perdeu, ruiu Tudo aquilo que te separava De sentir a glória Perdeu, ruiu Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pelo poder do nome Sobre todo nome Sobre todo nome Sobre todo nome É o nome dele É o nome dele Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Projetos contra a tua casa Projetos contra a tua casa Projetos contra as famílias Perdeu, perdeu Porque quem disse que perdeu Porque quem disse que perdeu Foi Deus Perdeu Deus libera a palavra de vitória Agora Toma posse aí Perdeu Perdeu Já era Já era Já era Perdeu 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 Somos mais que vencedores Obrigado Deus A poder A poder No nome Do todo poderoso A poder No nome De Yeshua Maravilhoso A poder No nome Que está acima de todo nome Emmanuel Deus conosco A poder No nome No nome No nome No nome No nome Oh De Jesus A poder No nome Do Rabino Galiléia Oh Do mestre Do mestre Do mestre Do santo Santo De Jael A poder No nome Dele Ele é o cabeça Da igreja Oh A poder No nome Dele Do nosso Advogado A poder No nome Dele Cristo Ressurreto Maravilhoso A poder No nome Dele A poder Clamo Por Ele Chamo Por Ele Que Ele Vem Que Ele Cura Ele tem Ele tem O que ninguém Tem Pra você Ele faz O que ninguém Faz Por você Ele entra Onde ninguém Entra Por você Ele faz Onde ninguém Vai A poder Arabas Amém. Amém. Não me importa, louve, seu louvor invade. Levanta as tuas mãos, vamos agradecer a Deus pelos milagres. Senhor, obrigado pela tua presença esta noite. Pela minha vitória que eu tomei posse. Pela minha libertação. Porque tudo que eu precisava, o Senhor adquiriu na cruz do Calvário. E eu sou livre. E eu sou vitorioso. Continue sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus. E toma posse da minha história. Totalmente da minha história. Levanta as tuas mãos, toma a salva de palmas. Jesus, nós te amamos. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque hoje você teve um encontro com o Todo-Poderoso. Amém? Eu convido aqui o nosso pastor, nosso amado pastor, nosso querido pastor. Querido evangelista, amado evangelista. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa continuar abençando a missionária. Em nome de Jesus. Da outra vez eu não estava aqui, e dessa vez eu estive aqui. Deus abençoa, viu? Leva um abraço lá ao pastor. Vai estar aqui na semana que vem, não é isso? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé, amados. Amanhã tem culto de jovens, tá? Temos um encontro marcado com jovens, a partir das 8 horas. No domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, no nome de Jesus. Faça o esforço para você estar aqui na Escola Dominical. E às 10, nós temos o nosso grande culto no nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graça. Nós queremos te glorificar por tudo. Nós queremos te exaltar, Senhor. Ó Deus, porque nós estávamos sim, ó Pai, ali na beira da estrada, na beira do caminho. Ó Deus, e foi a Tua passagem, Senhor, que realmente transformou a nossa vida. Ó Pai, na verdade, Pai, nós nem fizemos, ó, muitos de nós nem fez, Senhor, o que Ele fez, que foi clamar, gritar, Senhor, pelo Filho de Davi. Mas houve uma presença tão gloriosa do Espírito Santo no nosso coração. Ó Deus, que nos alcançou de uma forma tão linda e tão maravilhosa. E hoje nós podemos dizer que também nós somos alcançados por essa graça maravilhosa, por esse favor incomparável. Pai, abençoa o ministério da Tua filha, da missionária. Ó Deus, por onde quer que ela passar? Deus, continua abençoando o Senhor. Ó Deus, continua usando para a glória do Teu nome. Usa, Senhor, a Tua filha com poder e autoridade, Senhor. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado a cada instante, a cada momento. Leva-nos em paz aos nossos lares agora. Nos dê, Senhor, um restante de noite na Tua presença. Nos dê um sono renovador. Ó Deus, que amanhã possamos estar aqui com o nosso culto dos jovens. Ó Deus, que no domingo pela manhã a escola bíblica, o nosso grande culto, Senhor. Ó Deus, toma, direciona todas as coisas. Nos leva-nos em paz agora aos nossos lares. Guarda o nosso retorno ao nosso lar. Ó Deus, e que tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que o grande amor de Deus, Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a comunhão e as constelações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor. Espalhado sobre a face da terra e toda a igreja do Senhor diz. Amém. Comenta, Senhor, com a paz do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado.